Música Jovens abençoados, eu vos saúdo com a paz do Senhor Abra a Bíblia por favor, no Evangelho de Jesus segundo escreveu o Evangelista Lucas capítulo 1 versículo 8 E aconteceu que exercendo ele, o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a insorte a entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso E Zacarias vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho e chamarás o seu nome João E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento Porque será grande diante do Senhor Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo Já desde o ventre E você diz amém Antes de tomar assento, diga a três pessoas Deus te escolheu desde o ventre Pode sentar, muito obrigado Zacarias é um sacerdote do Senhor E diz o texto que a sorte, o serviço caiu sobre ele E ele deveria ir ao templo, servir ao Senhor no templo Oferecendo o incenso ao Senhor Esse serviço era um serviço que durava oito dias O sacerdote ia ao templo E durante oito dias, durante uma semana Ele oferecia um incenso diante do Senhor Enquanto o sacerdote está no templo Oferecendo a Deus o incenso O povo está do lado de fora O aguardando Esperando uma resposta De Zacarias para o povo Porque o sacerdote, ele leva do povo para Deus O profeta traz de Deus para o povo Então o povo está do lado de fora Aguardando Zacarias sair com a resposta Mas nesse dia O texto fala que Zacarias demorou um pouco mais no altar Nesse dia A entrega do incenso não foi tão rápida Não foi tão breve Nesse dia Zacarias está demorando E o povo está do lado de fora Abismado Assustado E admirado Porque Zacarias está demorando tanto no altar A Bíblia fala que Zacarias tem o significado do seu nome Aquele de quem Deus se lembrou Isto É o significado do nome Zacarias Aquele de quem Deus se lembrou A expressão Deus se lembrar É uma expressão Para que nós entendamos Sobre lembrar de alguma coisa Mas essa expressão não cabe para Deus Porque Deus não precisa se lembrar Porque Ele Não esquece E por que o nome de Zacarias E por que o nome de Zacarias significa aquele de quem Deus se lembrou Uma expressão Uma expressão mais coloquial significa O milagre de Zacarias acabou de chegar Era Deus chamando Gabriel e dizendo Desça lá Vá ao encontro de Zacarias e diga a ele Que hoje O milagre dele acabou de chegar Que hoje A oração dele foi respondida Diga a ele Que enquanto ele trabalha para mim Eu estou respondendo a oração dele Eu não sei para quem vai essa palavra Mas esta noite Será uma noite De respostas Não, vou falar de novo Esta noite será Uma noite De respostas Põe a mão no ombro de alguém Diga Esta noite Será uma noite De respostas Então ouça o que eu vou falar Escuta o que eu vou falar Zacarias ir ao templo Trabalhar Oito dias Era algo Ordinário Zacarias Ir ao templo Trabalhar Oito dias Era algo Ordinário Pastor Maurinho O que é algo Ordinário Ordinário É aquilo que está dentro Da ordem Isso é algo Ordinário Quer ver só Aqui no templo central Quais são os dias De cultos Oficiais Terça Quinta E domingo E segunda Terça Ou melhor Segunda Terça Quinta e domingo Então vamos lá Segunda Terça Quinta e domingo São cultos Oficiais Da igreja Segunda Terça Quinta E domingo Mas vamos supor Que o nosso presidente Queira fazer um culto Na sexta-feira Sexta-feira Dia de culto aqui Não Então não é culto oficial Segunda Terça Quinta e domingo São cultos Ordinários Se o pastor Se o pastor Ordem Agora um anjo Aparecer a direita Do altar Isso não acontece Todo dia Não Isso não é coisa Ordinária Isso é coisa Extraordinária O que é milagre Pastor Maurinho É quando O ordinário Se encontra Com o extraordinário Não vou falar de novo Milagre é a junção Do ordinário Com o extraordinário Zacarias foi fazer O ordinário Deus falou Gabriel Desça lá Com o extraordinário Aleluia Você veio fazer O ordinário O que é o ordinário Da glória a Deus Isso não tem nada de mais Ei que sacrifício Levantar a mão Para dar glória Ei que luta Dizer aleluia Ai que coisa Pegar na mão De alguém Isso não tem nada de mais Isso é coisa Ordinária Mas a porta Que vai ser aberta Eita meu pai O milagre Que vai chegar Hum Isso não é ordinário Eu vim profetizar Enquanto você faz O ordinário Deus está enviando Extraordinário Olha Cata na mão de um vaso Cata na mão de um vaso E diga a ele Esta noite Está fraco Esta noite Enquanto você fizer O ordinário Agora não fala não Grita O extraordinário Vai chegar Vai chegar Para você Aleluia Aleluia Hum Jesus Hum Aleluia Pastor Maurinho O que é o ordinário É o que dá Para você fazer É o ordinário Vai fazer a prova Do Enem Estudar É o ordinário É o que dá Para você fazer Lembrar na hora Da prova Que você estudou Aí já é extraordinário Aí já é com Deus Aí já é com Deus O que é o ordinário Ordinário É o que dá Para você fazer Tem muita gente Meu pastor Presidente Que ele quer Que Deus faça Para ele A parte Que lhe cabe E eu preciso Informar para alguém Deus não faz Deus não faz O que é Para você fazer Se o ordinário É contigo Fique em paz Deus não se mete Outra coisa Que eu vou falar A título de introdução Em relação ao milagre O ordinário É comigo O extraordinário É com Deus Ops Em relação ao milagre Deus não começa Deus termina aquilo Que a gente começa Em relação ao milagre O que é ordinário É a ação E o que é o extraordinário É a reação Em relação ao milagre Se você cruza abraço Deus também cruza É? Não, olha aqui Jeová Vou ficar parado Para o senhor Ah, vai parar aí? Eu paro aqui também Porque se você fizer aqui Deus faz lá também Em relação ao milagre É assim, ó Ação Homem Reação Deus Pastor Maurinho Esse negócio de ação e reação Está na Bíblia? Está Quer ver? O que é ação e reação? O que for ligado na terra Ação Será ligado no céu Reação Clama a mim Ação Responder-te-ei Reação Aquele que pede Ação Recebe Reação Humilhado Ação Será exaltado Reação Estende a vara Ação Má aberto Reação Pisa no Jordão Ação Jordão aberto Reação Rodear muralha Reação Muralha tombando Reação Toca no manto Reação Sangue estancado Reação Entregar cinco pães e dois peixinhos Reação Multiplicação Reação Tira a pedra Reação Que é que quando você prega Alguém dê glória Dê glória Vendo alguém pregar também Que é que quando você canta Alguém dê glória Dê glória Vendo alguém cantar também Alguém vem provocar Reação Reação Aqui Alguém pode Levanta Ih Jesus É hoje Levanta as duas mãos Eita meu pai Levanta Eu vou dar um minuto Para você provocar Uma reação no céu Agora Vai Melhoro glória Meu presidente Pastor Nemias Eu passei uma noite toda Em vigília Na minha igreja Nem deu tempo De ir em casa Fui direto Para o aeroporto E cheguei aqui E estou com vontade De pegar Alguém que vem adorar Deus aí De repente Diga de repente Só as meninas De repente Só os varões De repente Diga-se De repente Diga para o vizinho Vai acontecer de repente Pastor Maurinho Pastor Maurinho O que aconteceu De repente De repente O anjo Apareceu A direita A direita Diga o anjo Apareceu A direita Diga assim O anjo Apareceu Apareceu A direita Toda vez que você Vê coisa boa Dificilmente Aparece na esquerda Não é pastor Elias Não é meu vereador Velho O anjo Aparece A direita E é aqui Que eu vou começar A encerrar A introdução Minha pastora O anjo Aparece E fala Deus ouviu Sua oração Sua oração Foi ouvida Sua mulher Dará luz A um filho O nome dele Será João Muitos vão Se alegrar Com o nascimento Dele Ele será Grande Diante do Senhor Não vai beber Vinho Nem bebida forte Significa Será Nazireu Separado Ele vai ser Cheio Do Espírito Santo Desde o ventre Era para Zacarias Fazer o que você Acabou de fazer Dar glória Sabe o que ele fez? Como será isso? Se a gente É tudo velho Mas veja só Que se tem cabimento Ele está orando Para ter um filho A resposta Acabou de aparecer E ele vai perguntar Como vai ser Ué Irmã Como é que eu vou Perguntar Para o anjo Do Senhor Como que Deus Vai fazer Isso me interessa Irmão O nome dele É João Tá Sua mulher Não é estéreo Vai ficar grávida Olha só O que ele fala Mas vai ser como Irmão Como é que você Vai perguntar Para o anjo Do Senhor Detalhe de como O milagre Vai acontecer Irmão Isso aí Não precisa Perguntar Não Se foi Deus Que falou Não interessa Como vai ser Tem alguém Tem alguém Me entendendo aqui? Como vai ser isso? O anjo Não gostou E deu uma Carteirada Nele Sabe o que é carterada? Força moral O empenho Da força moral Sabe o que é o anjo De vez? Olha aqui rapaz Eu sou Gabriel Trocando em miúdos Me respeita Irmãos Eu vou ser sincero Tem hora que eu vejo Abuso Pastor de autoridade Que eu queria ser Alguma autoridade Para dar uma carterada Eu queria irmão Um dia eu cheguei No aeroporto Indo para Londres Lá em Guarulhos Indo para Inglaterra Cheguei para a moça Da empresa Que eu ia viajar Falei Onde é que o embarque Para Londres 23 e 25 Ela olhou para mim De cima e embaixo E falou assim Olha Classe econômica É naquela fila ali Falei Senhora Com todo respeito Eu não perguntei Onde é a classe econômica Eu estou perguntando Onde é O portão do embarque Ela disse Eu acho que o senhor Não entendeu A econômica Está aumentando a fila É aquela ali Pastor Neemias Veio aqui Para eu falar Um monte de coisa Para ela Eu só não falei Pastor Um monte de coisa Porque era econômica A mesma que eu queria Lá Lá que era a minha fila Né pastor Então Aí eu fui Pastor Elias Quietinho Porque era lá Mas eu um dia Ainda acho Aquela mulher Zacarias falou assim Gabriel falou Você está duvidando De mim Para você saber Que eu vim Enviado Por Deus Você vai ficar Mudo Porque você Fala muito Você vai Atrapalhar O processo Do milagre Então Até a bênção Chegar Você não fala mais Você vai fazer A sua mulher Abortar Se você ficar falando Segura a mão De alguém Fala o seu problema Que tem hora Que você Pode falar Que está na tua mente Pode falar Fala muito Pode falar Escuta o que eu vou falar aqui Aí diz o texto Que ele começou A fazer sinais Ó Ó Sinais Está escrito Não sei se aqui tem Departamento de Libras Quem inventou Foi Zacarias Ó O povo está Aí ele sai O povo lá fora O que houve lá dentro Por que demorou tanto Ele vai tentar explicar Está escrito irmão Ele está Agora vamos Contextualizar Vamos imaginar Como foi Ele está assim Ó Alguém perguntando O que houve ele? É o que rapaz? Ah anjo O que ele? Falou Falou o que? Só mulher? Aí eles Hã? Aí alguém deve ter feito Como? Agora vamos para casa? Ele vai chegar em casa agora Aí a mulher Que demora Demora tanto Por que? Porque Estou te mandando mensagem Você nem responde Em casa o telefone Não sai da sua mão Olha aí Ó Agora ele vai explicar Minha pastora Para Isabel Aqui é que tem eu Fala logo Aí ela fala Ah entendi Apontou alguma coisa Aí finge que não quer falar Mas fala Aí ele Aí ela Aí ele Sabe por que Zacarias Vira para o anjo É aqui que eu começo a encerrar Faz um pede Para mim meu amigo Agora um pede Porque Zacarias Olhou para a sua realidade Toda vez que você Olhar para a sua realidade Você vai desacreditar Do que Deus promete Para você Sempre que Deus Lhe fizer uma promessa E você olhar Para a sua realidade Você vai dizer Não é para mim Eu acho que o profeta errou Eu acho que a mensagem Era para o outro Porque você sempre se acha incapaz E acha que o outro É que tem condições O anjo chegou e falou É para você Aí ele fala Mas a minha mulher É de idade avançada Eu também sou velho Pior Ela é estéreo Ele olha para a realidade dele E duvida da promessa Mas eu tenho um recado Para alguém esta noite A promessa É acima da sua realidade Segura a mão De quem está à direita À esquerda Eita Jesus Levanto mais alto Que você puder Eu estou diante Pastor Neemias Da maior geração De pregadores Cantores Profetas Pastores Que vai surgir No estado de Minas Aqui surgirão prefeitos Vereadores Aqui surgirão homens Que vão revolucionar Esse estado Com a mão lá em cima Segura Eu quero que você diga A quem está à direita Quem está à esquerda A sua promessa É acima da realidade Vai Com a mão levantada Eu vou dar um minuto Para você adorar Hummm Melhora Ah pastor Mas minha família Não tem condições Mas quem fez a promessa Tem Ah mas eu moro Num lugar simples Lá em casa Ninguém venceu Mas é você Que Deus vai usar Para mudar A realidade Lá Ah pastor Mas ninguém Acredita Deus acredita Eu tenho Uma palavra Profética A promessa É acima Da sua Realidade Eu quero Fazer três observações Sobre Zacarias Ou melhor Sobre João E a primeira é João veio de um ventre Improvável A mãe de João Era estéreo E João Vem de um ventre Improvável Aleluia Levanta a mão Assim Isso Vai dando glória Ó Deixa Deixa quem está Trabalhando Trabalhar Levanta a mão Levanta Vai dando glória Isso Não deixa Atrapalhar a palavra Não Isso Vai dando glória Vai dando glória Aí em cima Na galeria Não junta não Não tumultua Não Deixa os irmãos Trabalharem Para Jesus Volta aos seus lugares E vão dando glória Só glória Vai Um minuto de glória Vai Um minuto de glória Um minuto de glória Vai Aumenta o tom Aumenta o tom Aumenta o tom Aumenta o tom Aumenta aí Isso Vai dando glória Vai dando glória Quem é batizado Como Espírito Santo Aqui Vai abrindo a boca E orando Em línguas estranhas Vai Porque a promessa É acima Da realidade A promessa É acima Da realidade Quem tem glória Manda glória Quem tem aleluia Mande aleluia Quem pode glorificar A Deus Mais alto Eu navegarei Eu navegarei No oceano No oceano E ali a dor No oceano No oceano No oceano No oceano No oceano No oceano E Jesus No oceano do Espírito E ali adorarei Amém, o meu amém Vem, baterista, vem, baterista Espírito, Espírito Que desce, que desce como o povo Vem, baterista, vem, baterista E Jesus E encha-me de dor E isso Espírito, Espírito Que desce Que desce como o povo Tem como entender Isso E encha-me de novo Encha-me de novo Em todo Jesus O céu vai aparecer Todo joelho se dobrará Toda língua se dobrará Mas a igreja Será arrebatada No piscar de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada No piscar de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada Será arrebatada Será arrebatada No piscar de olhos Qual é o som? 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 E esse eu sou, do capítulo inteiro bateu a porta E esse eu sou, do capítulo inteiro bateu a porta E esse eu sou, do capítulo inteiro bateu a porta Olha aí, olha aí, olha a glória de Deus aí Olha a glória de Deus aí Levanta as tuas mãos, levanta Eita, eita Isso, vai passar a brasa de um lado ao outro aqui agora Vai passar a brasa de um lado ao outro Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Ela não tá comendo, ela tá sobre a água E Jesus pudim, e Jesus pudim E Jesus explodiu Isso, isso, temeu Pegou, 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 pegou Pegou, 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 pegou Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Abraça alguém, me diga, a promessa é acima da realidade Abraça Eita Jesus Eita Jesus Para aí os instrumentos Para aí tudo Não tem bateria, não tem teclado, não tem contrabaixo Se for emoção, vai parar Mas se for glória de Deus Vai continuar sem instrumento Eita Jesus Eita Jesus Olha ali, meu Deus Meu Deus Eita, meu Deus Quem é do mistério entra Quem é da marcha se apresenta Ah meu Deus, hoje Jesus É melhor pular aqui do que pular no pagode É melhor dançar aqui do que dançar no carnaval E Jesus vai explodir tudo Ai Jesus vai explodir tudo Ela está aqui, ela está passando aqui Quantos jovens aqui Não são batizados como Espírito Santo? Levanta a mão, quem não é? Levanta bem alto Pode baixar Quantos são Pode baixar a mão Quantos são Batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão, quem é? Eu vou fazer uma oração aqui Se o pastor me autorizar Mas eu precisava de um espaço aqui na frente Pastor Neemias Eu queria pedir Que empilhassem as cadeiras Porque Jesus quer batizar jovens com o Espírito Santo Em todo o tempo Sejam Isso Mais para trás Isso Até hoje Eita Jovens Eita Isso aí, gostei de ver Ó, ó, ó Tira e põe aqui, ó Põe as Limpia e põe ali, ó Por favor Limpia e põe ali, por favor Não deixa a menina pegar a cadeira não, varão Varão, aqui, ó Aqui, ó Deixa as irmãs carregarem a cadeira, não Essa é a noite da sua vitória Vem descendo agora Um anjo lá da glória E se você orou Eu te prometo Não, bate palma não Bate palma Não Bate não Porque vai Vai Alguém vai pensar que Que a unção está indo embora Vamos soltar a glória Ó, tem mais aqui, aqui Aqui, 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 ó Tem cadeira Essas cadeiras aqui também, ó Aí Isso Tira todas daí Tem que ser um pouquinho mais rápido, meu amiguinho Todas Ah, deixa rápido Isso Tira aqui Tem que ser todas Uma chuva diferente agora está se tornando no céu Tem que ser um pouquinho mais rápido, meu amor Tempo de bênção e poder Tempo de bênção e poder Pra fazer a eternidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Com a chuva de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai desnover Deixa o beijo nas estrelas contra todos os lados Liga-se, tem porra, quero sair molhada Molhada e resistido por esse poder Escuta o que eu vou falar Essa cadeira aí, tem que tirar daí Escuta o que eu vou falar Cheguem todos para trás, por favor Todos para trás, todos Todos para trás Todos Encostam bem atrás, bem atrás, todos Todos Isso, todos Isso Desse lado esquerdo aqui, eu quero As meninas que são batizadas As pedemissão Fiquem aqui, bem à frente Bem à frente Só as que são Bem à frente Desse lado aqui Os meninos que são batizados Venham e fiquem bem à frente Bem, bem à frente Os meninos que são Ó, farão Chega pra cá, farão Ó, pega no braço da amiga aí, ó Segura no braço da amiga E Jesus vai começar a renovar Isso, ó, chega mais pra cá, gente Pra gente Até que a pouco meu tempo acaba Tem que ser mais rápido Isso Guarda, isso Só tem essas meninas que são batizadas Tem mais não? Só tem essas que são? Então Ei, pastor Na verdade Nosso presidente O tempo já ficou pequeno Mas Deus pode nos dar Uma grande catedral aqui Pra no mínimo Oito mil pessoas Isso Isso Segurando Isso Só tem esses aqui que são batizados Só tem Chega mais pra frente, meu lindão Mais pra frente Ó Escuta o que eu vou falar As meninas vão fazer E vocês vão imitá-las Daqui Pra lá Façam um círculo Entre vocês E deixam Uma roda no meio Daqui pra lá Façam a mesma coisa Daqui pra lá Daqui Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva Posso contemplar Aleluia Daqui E glória Aleluia A Tiva Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos E tudo imenso E desse lado tem poder E desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizado dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus 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 renova Renova agora os que são batizados Renova, renova, renova Enche, 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 enche Isso Jesus Renova, 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 renova O namã come anda lá Papacatorim e cantai E o namã rassobre anda lá Ei, olha aquilo ali gente Shhh As, as Abre mais a roda aí Abre mais Por favor Abre mais Isso Mais Mais As meninas que não são batizadas Saiam do lugar Entrem aqui nessa roda As que não são Ui Você que não é batizado Sai do seu lugar Abre mais aí Abre mais Abre mais O homem que não é batizado Entra aqui na roda Chega pra frente Quem for entrando Chega pra frente Chega pra frente Chega pra frente Quem for entrando Pra frente Pra frente Pra frente Quem for entrando Chega pra frente Pra dar espaço Pra frente Eita meu pai Vem gente Pra frente Eu navegarei Vem, vem Pra frente Pra frente Vem No oceano Do Espírito E ali Adorarei Eu navegarei O amor O amor Escuta o que eu vou falar aqui para entrar mais gente, mais para frente, entra mais gente aí, por isso que é menina com menina, que pode chegar para frente, olha para cá, você que não é batizada, você que não é batizada, olha para mim aqui, eu vou dar uma instrução para vocês, falando o que pode atrapalhar você, você de receber, pastor Maurinho, essa guitarra está muito alta, pastor Maurinho, o que eu não posso fazer agora, olha para cá, agora você não pode ficar com dúvida, ah essa língua estranha, será que eu estou imitando alguém? não, ah é o diabo, o diabo não tem espaço aqui, aqui pegou fogo nele, então primeira observação, agora não é hora de dúvida, segunda observação, agora não é hora de timidez, você não pode ficar aí assim, aleluia, não, agora é hora de abrir a boca e dar glória, calma, terceira coisa, agora não é hora de pedir, oh Senhor, oh Senhor, me dá um porta de emprego, oh Senhor, não, agora não, agora é pedir batismo, agora é dar glória, quem é batizado, olha para cá, o que é batizado, para cá, pastor, o que eu não posso fazer, para não atrapalhar minha amiga, meu amigo, agora, vê cá meu amigo Gustavo, fica de vida pela mão, você não pode agora, ficar assim, orando pela amiga longe, assim, de animar, pior do que ela, que não vai ficar, por isso que eu peço assim, porque você vai orar de frente, você agora não vai ficar, a amiga aqui, você vai fazer com um amigo, você está querendo falar, então, quando eu der a ordem, você vai grudar em uma amiga, você vai grudar em um amigo, quem não é batizado, vai fazer só uma coisa, abre a boca, e dá glória, e quem é batizado, vai colocar a mão na cabeça, e vai dizer, receba agora, se você ouvir, que ele ou ela, está falando em línguas estranhas, você vai fazer um sinal, apontar o seu batizado, quem entendeu de cara, quem é batizado, faça assim como um, isso, isso, Pai eterno, em nome de Jesus, eu peço a ti, que unja, unja a mão desse rapaz, dessa unrução, e aonde ele colocar a mão, que haja batismo com o Espírito Santo, que haja poder de Deus agora, abra a boca e dá glória, vai, abre a boca e dá glória, um, dois, três, pode orar, escolha uma amiga aí, vai lá, pode orar, vai lá, e ali adorarei, isso, já batizou um aí, já batizou, ao Deus do meu, Jesus já batizou um, batizou onde, já batizou um, dois, Jesus vai batizar mais, ao Deus da minha vida, mais uma amiga, que me compreendeu, batizou Jesus, sem nenhuma explicação, batizou Jesus, Espírito, 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 que desce como a fogo, batizou a mão, tem como empreender, se batizarão, batizou, e em salão, de novo, de novo, Espírito, mais uma, Espírito, mais uma, mais uma, mais uma, e desce como a fogo, como o bem, tem como empreender, batizou a mão, e em salão, hoje é o fim de errar, batizou a mão, e em salão, batizou a mão, 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 Jesus está batizando, batizou a mão, 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 E eis a luz de novo E eis a luz de novo Jesus, não bate os anos de paz E eis a luz de novo De novo E eis a luz de novo Espírito de Deus Jesus, batiza mais, Jesus, batiza Batiza, abra a boca pra dar glória Abra a boca pra dar glória Abra a boca pra dar glória Mais um ali, ó Ali, mais um, batiza mais, Jesus Batiza mais, Jesus E eis a luz de novo Mais um ali, ó Batiza mais, Jesus Espírito de Deus E eis a luz de novo E eis a luz de novo E cumprindo o dia de pertencências E eis a luz de novo 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 Jesus está batizando criança Jesus está batizando criança E eis a luz de novo 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 Eu mandarei E eis a luz de novo E eis a luz de novo E eis a luz de novo Batiza a mar Batiza a mar, Jesus Vem, Senhor Vem com Teu fogo Ele acende a chama Solta Teu vento Vem, nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Alá, que coisa linda Unim, mahai Elahai, Joramahai Debalai, Joramahai Delai, Joramahai Delai, Joramahai Delai, Joramahai Deixa eu fazer uma pergunta Quantos falaram em línguas estranhas Todo mundo baixa a mão, todo mundo baixa a mão agora Quantos falaram em línguas estranhas pela, baixa a mão todo mundo Quantos falaram em línguas estranhas pela primeira vez Levanta a mão, quem foi batizado, levanta a mão Levanta a mão mais alto Mais alto Oh, escuta Todos cheguem para trás Só venham para frente os que foram batizados Todos para trás, por favor Só venham aqui, só fiquem aqui na frente quem foi batizado Eita Jesus Todos para trás, todos Quem já é batizado, quem já era, chega mais para trás, por favor Mais para frente, mais para frente Eita Jesus Todos que foram para frente Chega mais para trás, meu lindão Jesus Jesus passa aqui agora com uma brasa de fogo Deixa eu fazer uma pergunta Pastor, eu estou no meio desse fogaréu aqui E eu estou afastado da igreja Estou aqui sentindo o que está acontecendo Mas eu quero voltar para Jesus agora Você que está afastado Levanta a sua mão aí E vem aqui à frente Alguém? Está vindo um ali Está afastada? Opa, mais uma aqui Tem mais alguém aí? Pastor, eu estou afastado Eu quero voltar para Jesus hoje Pastor, eu não estou afastado Eu nunca aceitei a Jesus Vem aceitar hoje Vem entregar a sua vida para Ele hoje Tem mais alguém aí? Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus Sai do seu lugar, vem Sai do seu lugar Opa, está vindo ali Vem, meu amigo Vem Tem mais alguém? Tem aqui essas vidas preciosas Pastor, eu quero voltar para Jesus Eu estou afastado, afastado Pastor, eu nunca entreguei a minha vida a Jesus Eu vou entregar hoje Sai do seu lugar, vem Tem mais alguém? Hã? Cadê? Vem Vou esperar um minutinho só Um minuto eu vou esperar É você que está vindo? Tá Então, agora ninguém se mexe não Que eu vou pensar que é a gente que está vindo aceitar Jesus Estamos num ótimo horário Estou dentro do horário que me... Cadê? Está vindo ali, ó Acho que é uma... Eita, vem Tem mais alguém? Ó Aí, aí da galeria, vem Dá tempo de esperar Parabéns, pastor Neymes Pela organização dessa festa O horário Ó, cedinho, gente Nem nove horas são Tem lugar por aí que eu ia começar a pregar agora Está descendo a galeria Está descendo a galeria Vem 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 Eita, rapaz Bonitão para trabalhar para Jesus Vem, meu amigo Eita Isso, garoto Eita, olha aí, rapaz Eita Está vindo mais alguém aí? Vem, meu lindão Eita Glória a Deus aí, gente Deus abençoe, meu amigo Qual é o seu nome? João? Aí, rapaz João Ó, João Você está vivo porque Deus tem te guardado, hein Você sabe disso A sede do diabo já ia ceifar a sua vida há muito tempo Mas Deus tem um plano na sua vida E vai começar a limpar seu caminho a partir de hoje Isso Tem mais alguém aí? Vem Desta galeria Sai do seu lugar Vem à frente Vem entregar sua vida para Jesus Sua juventude para Ele Um minuto Um minuto eu vou esperar Aqui, ó Chorando Na presença de Deus Um minuto só Um minuto Estenda suas mãos aqui pra frente Pai superando Nós queremos te pedir nesta noite Reescreva o nome deles no livro da vida Restaura essa comunhão Que ela seja perpétua Limpa os caminhos A mente A mente Transforma-nos Muito obrigado Jesus Muito obrigado Jesus agora Pai Isso, abraça Ele Abraça Ele Isso, abraça bem forte Abraça Abraça Ele Isso, abraça Ela Pai nós te louvamos nesta noite E te agradecemos por nós E te agradecemos por tudo Em nome de Jesus Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Louvado seja o nome do Senhor Jesus A festa no céu Quando uma alma se rende aos pés do Senhor E a festa no céu nesta noite Porque várias almas se renderam aos pés do Senhor Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo Crianças foram batizadas com o Espírito Santo Pessoas foram renovadas com o poderoso Espírito Santo É motivo de você glorificar o nome do Senhor nesta noite Volte para o seu lugar Adorando e bendizendo Ao nome do Senhor Jesus